Oi gente, bora fazer uma crepioca? Uma ótima opção para o café da manhã, um lanchinho da tarde, enfim gente, fica gostoso, muito bom. Coloquei dois ovos inteiros, vou dar uma quebradinha aqui nas gemas e vou colocar uma pitada de sal, duas colheres de sopa de tapioca hidratada, tá? Aquela tapioca a gente faz no café da manhã também e duas colheres de sopa de aveia, gente, bem nutritivo, não? Essa crepioca e fica uma delícia, gente. Vou colocar também uma colher de sopa de requeijão cremoso, mas isso é opcional, se você não quiser, não precisa colocar, gente. E o recheio também da sua preferência, eu vou colocar presunto e mussarela e vou colocar também um pouquinho de orégano para dar aquele saborzinho especial. Prontinho, gente, agora vou colocar aqui na minha frigideira, vou deixar aqui uns dois minutinhos e vou virar. Olha só, gente, hum, tá um cheiro maravilhoso aqui. Pronto, gente, a nossa crepioca já está prontinha. Hum, pessoal, fica uma delícia. Agora vamos provar desta maravilha. Hum, gente, servido, pessoal. Quer um pedaço? Olha só, gente. Eu vou ficando por aqui me deliciando com essa crepioca muito saudável. Um cheiro, até a próxima e tchau!